Novo reforço de peso no Verdão? Você vai ficar surpreso com o que acabou de sair, fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Olá torcedor palmeirense, esperamos que esteja tudo bem contigo. Antes de te contar a notícia, gostaria de pedir que você se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha nesse vídeo para ser o primeiro palmeirense a receber as principais notícias do Verdão, apesar de ser um bom tempo, com boas peças no elenco comandado por Abel Ferreira. Mesmo diante disso, a torcida não se dá como satisfeita com a inércia que o staff da presidente Leila Pereira em relação ao mercado vem tendo, com isso, os torcedores estão irritados, principalmente após a não contratação de Andrei, ex-jogador do Vasco e atualmente Chelsea. Com a resistência de Andrei, o Palmeiras busca outras alternativas, principalmente após a saída de Danilo. Mesmo com Gabriel Menino suprindo a necessidade de Abel Ferreira, o clube ao viver de busca outras opções no mercado e o nome da vez é Fabrício Dias, que tem contrato com o Liverpool de Montevidéu. Porém, os uruguaios só aceitam fazer negócio com o pagamento de 6 milhões de dólares, cerca de 31 milhões de reais na cotação atual. Antes de contar os próximos detalhes, quero pedir que você deixe o seu joinha no vídeo para continuar recebendo as principais notícias do Verdão. Nas redes sociais, os palmeirenses aprovaram o nome cogitado, porém, muitos duvidam da capacidade de Leila na contratação do jogador, que também está sendo especulado em outras vezes como o Flamengo. Só monitora, monitora e agir que é bom nada. Monitora, consulta, avançando nas negociações. Faltam poucos detalhes para fechar. Jogador chegou no Brasil. Se assustam com os valores. Fim do negócio. Lá vamos nós para mais um low-op do Barrinhos. As reações não pararam por aí, os torcedores continuaram a falar sobre a inércia do Palmeiras em relação às contratações, mesmo que seja um bom nome. Monitorar é com a gente mesmo, vamos passar mais uns 15 dias nessa. O próximo passo é se assustar com os valores ou então vamos dizer que o Liverpool não quer vender para nós, os valores já assustaram ou vão ficar para a semana que vem? A culpa vai ser do jogador, do Liverpool, ou do intermediário. A Car System está perdendo uma grande oportunidade de patrocinar o clube que mais monitora no mundo. Esse foi o vídeo de hoje, o Verdão está precisando de novas contratações? Deixe sua opinião nos comentários, pois é muito importante para o Palmeiras. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para continuar a receber todas as notícias do Palmeiras em primeira mão. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E aí E aí E aí E aí